Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele não fala o que? Pode cuidar. Pode cuidar isso, né? Porque era tudo que fazia o pagamento. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou te cobrar três vezes mais agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu comecei até 20. Eu não comecei. Eu não casei junto com ela e ela estava cruzada com ela. Não, mas eu fiz 20. E eu ficava cuidando e ficava contando com ela. Eu ficava lutando, acabou. Ah, mas eu estou muito, muito. Eu estou matando tudo. Não, mas eu estava lutando para ela. Eu fico descansando, mas eu não estava lutando. Mas eu estava lutando para a Janete. Esse eu fiz 12, mas eu compensei. Eu fiz 20, 25. Sim, sim. Como eu não tinha falda. Ai, me comentou. Tá mesmo? Ótimo. Você tem ele às vezes? Eu vi, hein? Mas a gente tinha... Não foi no muro lá. A Silva foi no Aniverdem, que ele tem doa ainda, e aí ele foi nos pais dele, e aí ele tava em Taxias, e aí a Silva foi, e mais um daqueles dias que não acharam. A Silva também tem que ir criado ainda. Aí, não, isso é dois, eu vou ser ao final de semana. Não, eu vou lá na privada. E aí, foi hoje, né? Tá bem nessa vez, foi no Aniverdem, ou depois? Não sei, cara, não sei. Não sei, cara, não sei. Não sei, cara, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O que é que a gente faz? É o Eduardo. É verdade. Tá, mas tipo que nem eu perdi aqui. Mas eu sempre fico gorda aqui. Não, não, não. Isso aqui não sai. É o lugar mais gordos. As caras também que não estão tão gordas. É onde o mais fazia também. É o que eu tô com a calça. 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 Olha eu que sou morena. Não, eu lembro aqui ano passado. Eu tava bem perto. Sim, então esse ano todo. É, você vai ter que me tirar. Deixa eu botar aqui. Não, eu também não. Mas tem que fazer aqui, ó. Tá bem gasto. Vamos! Eu gosto que eu gosto ele pra dizer. A da diversidade. Mas vai lá e pega a gente. Sim, eu tenho pra essa. Hã? Eu? Vamos! Ah, tem que ir, Diego. Tá no canal, não é legal. Não, não. Oi, estou aqui. O quanto? Tem que ir aqui no papa. Não tem nada ali. Tem que ir atrás da outra amiga. Tem que ficar muito loucante. Não. Tem que ficar muito loucantes. Tem que olhar. A boa essa força. Só não entrar aí. Que logo. Tem que ir. Tem o pai da da 말�ança. Tem que ir pra ele. �te de panela. E ele. Tem que ficar não. Por favor. É, o rap. É. É, é o rap. É, é. A gente vai fazer o meu quarto, acho que... Mas eu tô conectando mais, mas é que vai sair bem, tá? Por favor, eu vou comer muito. Ah, não, é aí que tem. Só em lá. Só em lá. Só em lá. Caiu... Todas as que eu tenho, eu fiz com o preço. Eu fico na frente, eu vou fazer com o preço. Comprei tanto o preço. Eu fui em todos os piastes. Ele trabalhava pra gelar mais retro. Eu falei, cadê? Eu fui em casa. Não. Ah, o cara tem que ir mais com a medida que a gente tem. Ah, mas é essa, é essa, é essa. Eu nunca preciso ter reciclado. Gente, não é pra reciclado. Não, mas as minhas... É que o traço é muito... É que o traço é muito... Mas é que o traço é muito... Entendeu? Entendeu? Mas tem pele que também não carrega da minha irmã. E se tu sol, há muito aí, vai sair. Tem tipo da minha irmã... A da minha irmã também não saiu. Eu tenho 120 cada um ano, antes do ano. Quer dizer, comparado a... Vou falar de cara 300. É que assim, ó... Eu fiz essa... 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 E a da sócia. Essa aqui ela me fez e me comprou 40. Mas é como eu fiz duas juntas. A minha... A minha... A minha... Essa aqui... Que maior, né? E a das costas, que é assim, né? Essa aqui eu não fiz nenhuma, tem que fazer nada, né? Eu já tô produzindo mais uma hora de vocês, cara. Eu fiquei até virando com a ponta, não. Eu tô fazendo... Mas eu não sou designer... Mas é designer, design coordenação, essa aqui está. Os braços, o ponto. Meu design lá também é colorido, cara. Obrigado. 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 Ela queria fazer, é, não, não, mas nada que gostava na moda, né, gente? A minha colega também tem 31, 32, tem a Sininho, e quando eu venho de novo, e ela responde que ela é toda a moda. A Sininho, olha isso aí, ela é uma conhecida em mim, que tá produzindo isso. Eu já fazia, no tempo atrás, eu me lembro que você disse que ela tava tirando a vontade. Tem que esperar, tem que esperar o vídeo. Quando o rabo vai, é de baixo, é de caça em cima da vaga. E aí ela virou uma foto, e ali ela virou uma foto. Ela virou um lado, e aí ela virou uma foto, e aí ela virou uma festa. Tá beleza, ela virou uma foto, e aí ela virou uma foto. E aí ela virou uma foto. Queria, assim, ver, a mulher doze andove crystals do routine. A ver, ela não gosta dele. Ela virou uma foto, casa de look wild. A 10 horas de belação dele, eu ainda não gostava dele. A 10 horas de belação dela, smarter forte. Eu quero fazer aquela barataria. É que agora eu não clima, tá? Como é que é a Santa? Qual é a Santa Maria, né? Ela nem sabe que é a sua mulher, né? A Maria! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Oi, João! Nossa Senhora! Nossa Senhora! O cara tá vendo? Pega a boca pra abrir. Já deu ali, ó. Já deu pra abrir. É muito grande. Eu sempre digo que o brasileiro tem muito grande. Ele não sabe correr, não. Ele não sabe correr, ele corre também. Ele corre assim, ó. Ai, meu Deus, mostra-se como dói, hein? Nossa! Chegou! Vamos! Tem que formar. Dois, tem que fazer, hein? oldo, né? Uma, as imaginas. Um pulos, ele holistic, então gente. Levei tudo, mas... Ele lhe pega ela. Você pega a faixa aqui do depo Obrigado por assistir. 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 Boa rocambola! 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 . 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 Por isso, está com medo de casa e carona? Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. Por isso, está com medo de casa e carona. E aí, só em cima, só em cima, só em cima, só em cima. E aí, só em cima, só em cima, só em cima, só em cima. E aí, só em cima, só em cima, só em cima. E aí, só em cima, só em cima, só em cima. E aí, só em cima, só em cima, só em cima. E aí, só em cima, só em cima, só em cima. Bora, Wagner! Mata o Pachoclo! O Pachoclo! O Pachoclo! O Pachoclo! O cartão, né senhor? Só porque tu falou, né? Só porque tu falou, né? Só porque tu falou, né? O cartão, né? Vai, Digo! Ele levou o amarelo, já? Sim! Já, já voltou! Calma, né? Calma, né? Calma, né? Calma, né? Estou meio apalmando Marcelo, viu? Marcelo! Marcelo! O que que tu falou pra mim, Marcelo? O que que tu falou pra mim, Marcelo? Eu também quero. Se deu alguma coisa, vem tão triste. Ah, eu quero ajudar a malarca. Eu não sei que tu viu, né? Marcelo, vai pegar um pouco. Olha, meu Deus, vai pegar um pouco. Eu falei que... Não, eu falei... Um pão! Não, não, um pão. Ah, eu vou... Eu não fui pão na minha feira. Que veio a minha frente. É um pão. É um pão. Ah, o pão... Eu não sei... Eu não sei... Obrigado. 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 Perdeu. 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 mas fechou o pau, várias vezes o corpo brigou joga sujo e não sei o que é, obrigada por adversário o resultado do sujo é é mais idiota, cara, brinca mas eles falaram depois mas eles falaram depois não, por isso, mas é que eu gosto não, não, eu dei não, eu dei eu dei eu dei eu dei eu dei Foi em salva, foi em salva, foi em salva, então manda um abraço, manda um abraço, manda um abraço, dá um brinde, dá um brinde. A gente não vai demorar, a gente não deixe. A gente vai demorar para o despeitado. Mas a gente vai demorar para o despeitado. Ela já comou ou não? Imagina se te dá um negócio aqui, não dá tempo de chegar em casa e todo mundo lá. A gente tem que ir lá no meio da casa. A gente tem que ir lá no meio da casa. A gente tem que ir lá no meio da casa. A gente não se quer. Tem um amigo, um cara que estava no sucesso comigo. A gente tem que ir lá no meio da casa. E aí a gente vai dar uma garia para a cancina. Que não, era um garina. E a garia é tipo, porque a garia tem que ir no sucesso. A garia tem que ir no sucesso. E a garia que não ir no sucesso. E a garia tem que ir no sucesso. E a garia é intentional, mas, depois, a garia de bar nasceras, a garia é de barras, o garia tem que ir embora. E aí, nos caminhos, com a garia também vão. Emporço, desce, uma ganha. Ah, é. A gente não ficava fora do banheiro. Não, mas a gente era do branco é taninho. Não, lá atrás. A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. E daí a gente disse, ah, mas aí saiu. Depois de novo. Aí eu saí com pena dela. Aí era a bambina que foram. Era a bambina que ficou. Ah, mas eu acho que eu ia ficar com a bambina. Eu ia ficar com a bambina. Eu ia sair mais. Se eu ia ficar no restaurante. Ah, mas de repente. É, é. Não, é. Eu fico horas no banheiro. Mas eu prefiro ficar no restaurante. É, é. É, é. É, e ela começa a se segurar. Pode. Mas é. Os 45 a 5. Não. 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 Não sei. Não. Não. Ai, eu não sei. Aun... Não. Não. Não sei lá. Sim. É. Mas é tanto as 5 tens. É. A cabana não pode nem entrar. Mas eu não quero ter sorte. Mas eu não vou ficar de noite. Mas eu não vou ficar de noite. E um dele, eu achei que era muito famoso. E eles não podem entrar. Grita, grita pra ele. Vai te chamando. Alta. Vai, digas! Vai, mozão! Vai, mozão! Faz um try pra Bruna, chicas! Passou a vontade o cabelo. Vai, mozão! Passou a vontade. Eu vou querer muito amado. Por nunca mais falar disso. Se falhar a vitinha, a gente fica com o resultado. A gente fica com o resultado. A gente fica com o resultado normal. Não, fala alguma coisa. Não. A gente fica com o resultado ali. a gente fica com o trabalho. Mas aguda a vida. Toma! Não! Boa, caralho! Boa, Betão! Boa, Betão! A gente vai ter uma escola, trabalho... Ou uma das primeiras vezes que eu vou ficar... Já cagou? Hoje eu tô na primeira hora! É que o mano de trabalho é dois banheiros e uma de 20 horas na cama. Pelo amor de Deus, mano, eu não falei que não estou com a cama. Putinho! Literalmente! Quando eu trabalhava na... quando eu trabalhava na cama, eu tinha um banheiro assim. Não, são cinco... Tá, mas do outro lado do outro... Quando eu tinha aberto... Nunca tinha cinco pessoas! Máximo! Mas aí é um acidente! Isso aí é um acidente! Ops! Obrigada! Quando eu era nova... Ah, vai aguentar a minha cena! Mas quando eu era nova, eu ia viajar... Boa vez! Ops! 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 Gente, eu estou precisando. Eu tenho vergonha com o banheiro de casa, né? Mas, a gente também lá na casa. Nós temos 300 mil banheiros. Não, eu tenho. Eu escolhi o lado de cima, que ela disse. Eu fui para onde, banheiro de casa. Eu tenho uma pessoa que me deixa lá. Eu tenho uma pessoa que me deixa lá. Eu parei, me abraxifir. Eu parei. O cara pega e para e fica atrás de mim, assim, tipo, nem o medo, nem o medo sabe tudo. O cara que ele tá no banheiro, ele foi ali, eu tava lá, ele foi lá, ele foi lá, ele foi lá. Não, mas é tipo um espaço auditório, que tem que ser um vaso lá, ele tem que ir embora. Ele levou o meu emprego, ele foi lá, ele saiu. Eu não consigo, eu não gosto. Ele só está muito fechado. Aqui tanda lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?